Outra vez Terça-feira Tarde vai se arrastando pra noite Pra chegar terça-feira Pelo vidro da minha janela Já não faz diferença Mais um dia de sonho e de espera Jogo de paciência Quarta-feira dormeço sem graça Mais um dia e você nem ligou Quinta-feira de orgulho ferido Eu nego esse amor Sexta-feira amanheço ansioso Passa o dia e nenhuma lembrança Bate sábado então perco a pose Choro feito criança Fim de semana Eu sem você Quanta saudade É mais um fim de semana Novamente Novamente me encho de sonhos Recomeço a semana No amor No amor não se mede ou se explica A emoção A emoção de quem ama Mais um fim de semana Mais um dia e você nem ligou Quinta-feira de orgulho ferido Eu nego esse amor Sexta-feira amanheço ansioso Passa o dia e você nem ligou Passa o dia e nenhuma lembrança Bate sábado então perco a pose Eu choro feito criança Fim de semana Eu sem você Quanta saudade Cadê você? Some no mundo Me tem quando quer Mas não sei se me ama Fim de semana Eu sem você Quanta saudade Quanta saudade Cadê você? Já é domingo Eu aqui te esperando É mais um fim de semana Fim de semana Eu sem você Quanta saudade Cadê você? Some no mundo Me tem quando quer Mas não sei se me ama Mas não sei se me ama Fim de semana Fim de semana Eu sem você Quanta saudade Pra ter você Já é domingo Já é domingo E eu aqui te esperando Eu não sei se me ama Eu sei se me ama